Mas isso é igual no debate político, né? No debate político um candidato fala que acha inadmissível um presidente indicar um amigo pro STF e aí quando ganha... Então isso, todas as promessas que você vê, o cartão que, igual o da Malha que falou, tem um cartão da saúde já foi proposto por diversos candidatos, um cartão único que cruza tudo que é dado não só que você atende na rede pública como na particular, vai pra frente? Não. Por quê? Porque precisa pagar todo mundo, precisa pegar a sua sacolinha e todo mundo sair ganhando. Era essa a pergunta. É isso. É isso. É isso? Não, você não fez a pergunta. Você só fez uma pergunta. O cara vem da chuva pra isso. É isso, Rony. Você tá animado, ô Naroc? Não, eu desisti do Brasil, cara. Sério, você desanimou mesmo? No livro, o livro você precisa avançar. É legal, né? É legal, mas será que vai dar certo? Porque livro, hoje em dia, ninguém mais lê direito, né, cara? O pessoal tá na internet. No online? Falando nisso, quem quiser, eu tô falando em livros, né? Quem tá demais na internet e quer ler, tô fazendo um clube do livro, organizando, começando a organizar um clube do livro com grandes livros aí sobre polêmicas atuais e pra entender as polêmicas. Então tem aquele livro, toda hora que eu venho aqui eu falo daquele livro do Maltachi, o Contra Toda Censura. Até a gente vai estar em Londres. Ele teve aqui. Teve, né? Teve aqui? Teve aqui, não teve? Teve. Teve, teve. Isso faz falta um sarau, assim. Não sei, você fazer a leitura e debater junto. Teve, sim. Teve, né? Até a gente vai estar em Londres, semana que vem, com a Ana Paula Henkel, num congresso mundial contra a censura, assim. Tem muita gente do mundo todo, aquele Michael Schellenberger lá da Califórnia, convidou a gente pra fazer um documento global, chique, né? Um documento global contra a censura e mostrando como a liberdade de expressão, eu cresci achando que a liberdade de expressão era um valor da esquerda. E hoje a esquerda tá cada vez mais ali, aquele doido do ministro da Injustiça, o Flávio Dino, em alto e bom som na televisão, falando que, né, esse negócio de liberdade de expressão não existe mais. Que absurdo, né? Da onde que, pelo menos, tá sendo sincero, né? É, eu não menti. Não, mas... Mas você não acha que isso aí... Porque, por exemplo, vamos pegar nós. Sim. Como exemplo. Se você fez... A gente tem meio pensamento de esquerda, porque esse pensamento já vem com a empresa desde os anos 60. Então, quem entrou na faculdade, quem passou na porta do Grêmio já tem esse negócio, professor e tal, já tem esse negócio. Então, treinado. Quem trazia a informação pra gente era jornalista, que estudou na PUC, na USP, na FRJ, que é canhoteiro de primeira. Você é bobinho, você entra lá, os livros que os caras dão, o Foucault, aquela coisa toda. Você não tem meio a noção do negócio. Aí o que aconteceu? Apareceu a rede. Na rede quebrou esse monopólio, porque até então a gente achava que a vida era assim. Quando entrou na rede que apareceu esses malucos que, pô, que falam bem, que dão voz, você fala, pô, esse cara tem razão, esse cara tem razão. Inverteu o negócio. E aí os caras estão indo em cima disso aqui, que é o poder do indivíduo. Sua liberdade, né? E aí ferrou geral. Por quê? Porque ninguém mais assiste, ninguém vai ficar esperando assistir Jovem Pan, ficar 3 horas aqui. O nego não fica. Não fica. O cara vai sair e tal. Só que ele vê o corte e fala, pô, esse cara tem razão, esse cara é legal. Aí o cara falou, pô, eu preciso regular esta bagaça. E é onde os caras estão indo, porque o outro já está tudo, está dominado. Sobe lá no 24 para você ver. Sobe lá no 24 para você ver. Mas aí o... Tem um livro sobre isso chamado, um cara chamado Martin Gurry, A Revolta contra o Público. E ele fala, olha, exatamente isso, parece que você está resumindo o livro dele aí. Que quebrou esse monopólio e o pessoal não sabe o que fazer. E para mim uma coisa que me irrita muito nessa ideia toda é que fake news é uma coisa do jornalismo amador. Então só o jornalismo amador, o tio usando o WhatsApp que compartilha fake news. E não é verdade. A gente vê, eu estou me esquecendo agora de um exemplo muito bom que a gente viu esses dias. Teve aquele do 90, da água a 90 reais, por exemplo. Sim, quando deu problema de que teve lá da senhorinha. Estavam vendendo água a 90 reais. Fake news, que acho que a Globo que compartilhou com a primeira vez. Não era, não tinha nada a ver. Naquele documentário que você indicou lá, o 15 Minutos de Vergonha, destruíram a integridade de um americano lá, quando ele começou a vender álcool em gel, que eram seis, ele estava vendendo a 70 dólares. E caíram matando. E na verdade, não falaram que eram seis litros de álcool por 70 dólares. Só falaram o valor. E aí destruíram o cara, até hoje ele está proibido de ganhar a vida dele vendendo. É a mesma coisa que quase fizeram com a senhorinha aí. Exatamente. E daí, na verdade, a rede nesse caso, ela é excelente para mostrar como você, para contradizer a imprensa. Na verdade, um problema de fake news, de censura, é que ninguém deu ao Estado o poder, o direito de dizer o que é verdade ou não. Como que a gente descobre o que é verdade? É pelo debate, a sociedade aberta, descentralizada, de baixo para cima, que define o que é verdade ou não. E nesse caso, o Twitter, as redes sociais aí que todo mundo está adorando criticar hoje em dia, elas são fundamentais para a gente descobrir o que é verdade, né? Para a gente alinhar o que é verdade. Porque, cara, muita... Imagina quanta fake news, quanta reputação não foi destruída e ficou por isso mesmo antes do WhatsApp. Sim. Mas é engraçado hoje, né? Até dá para entender, porque o pessoal se irrita tanto com as redes, com os jornalistas e tal, que grande parte do que eu recebo por WhatsApp é pedrada na imprensa. A mina da CNN fala uma bobagem, mas todo mundo cai em cima dela. É isso que... Pedrada na imprensa hoje é uma grande função. Mas é porque até então esses caras eram um oráculo. Era um oráculo que você ouvia. Tudo no pedestal. Eu lembro, eu lia a Folha, a Página 2, a minha vida era aquela Página 2 da Folha. Eu saía... Era o que determinava. O que determinava a minha vida era a Página 2. Ali que tinha editorial, tinha os caras que eu gostava, não sei o quê. Hoje os caras estão cagando aí para esses caras que achavam e o jornalista fica puto da vida com isso, porque a vaidade intelectual é... E aí vem um cara lá de uma cidade... Sobe lá, sobe no 24. E vem um cara do interior e tem 300 mil inscritos passando uma notícia e tem mais engajamento do que ele. E aquela ideia de caçar clique também, de fazer um título ali bombástico só para dar clique, isso a imprensa tradicional também é vítima, também é vulnerável a isso. Eu lembro uma vez, por exemplo, que um jornalista, quando o Moro era ministro da Justiça, uma jornalista entrevistou a mulher dele, né, a Rosângela, né, e num evento chique em Brasília e tal, ele falou, o que a senhora acha do Bolsa Família? Ela falou, não, acho um programa legal, acho ótimo, mas tem que ter uma porta de saída, né, a gente tem que pensar em como as pessoas podem ser independentes do Bolsa Família. E daí o jornal aí, grande imprensa, falou, em evento de luxo, Rosângela Moro critica o Bolsa Família. Sabe como, né, como para forçar aquela ideia de que a riquinha é contra o Bolsa Família, o que não era nenhuma verdade. Então, se não fosse a imprensa, a gente também deixaria, se não fosse a rede social, o Twitter, a gente deixaria isso passar batido. Vamos combater.